Olá, pessoal, estou muito, muito feliz de estar aqui agora como membro da rede. Eu tive uma conversa há um tempo com a professora Vivian, que me disse, quem sabe você podia se candidatar para a rede, no próximo edital. Assim eu fiz e estou imensamente feliz por hoje fazer parte dessa rede maravilhosa. E vou contar então um pouco para vocês hoje dessa trajetória que eu tenho desde 2005, que não é há muito tempo, mas que já rendeu bons frutos e agora, com todo o conhecimento de vocês podendo me auxiliar ainda mais, eu tenho certeza que vai ficar ainda muito mais amplo e forte essa participação em desenvolvimento do conhecimento por meio da divulgação científica de diferentes locais, escolas, sociedade. Então, originalmente, eu tive uma formação em neuroquímica na pós-graduação e, assim que eu entrei como docente na URGS, em 2005, um grande amigo, que é neuropediatra, me convidou para trabalhar com autismo junto com ele ali no Hospital de Clínicas. e foi, assim, um grande desafio para mim, e hoje nós já temos muitos trabalhos realizados nessa área. E a arte, para quem tem autismo, muitas vezes, não só a arte, mas muitas interfaces lúdicas têm um aspecto muito positivo. Então, é dentro desse contexto que a arte entrou com muita força nas nossas pesquisas. E aí, então, nesse mesmo ano de ingresso na URGS como docente, eu fundei, então, esse... coordenei e teve início esse projeto de arte e neurociência, que é um projeto de extensão. Aqui, só para dar um contexto da minha formação, com o professor Richard Rodney, que se aposentou em Londres como pesquisador, e, por influência do Diogo, ele veio para o Brasil durante esse período todo, orientando uma série de pessoas. O Peter Dunkley, da Austrália, foi pós-doc dele também em Londres. E muitos de nós viemos parar nesse laboratório também na Austrália. O Peter é da Austrália. E, com isso, então, muitas pessoas formadas aqui hoje estão nas universidades, por meio desse grande pesquisador. E, por influência e, por toda sorte, dele ter aceito o convite do Diogo. Quando eu estive na Austrália, foi durante o meu doutorado, eu tive um forte impacto já pela arte aborígene, porque eu pude perceber, por conta da minha experiência em neurociências, algumas similaridades com aquelas imagens que, às vezes, a gente olha no microscópio. E aí comecei a... Fiquei. Isso ficou como um imprinte para mim. Eu levei isso, voltei para o Brasil e comecei. E isso ficou, ficou marcado. Em algum momento, vocês vão ver que isso volta na minha vida. Mas é muito impressionante o que eles fazem. Eu, na época, estudante, não tinha como comprar uma obra feita direto. Eles fazem muito em cascas de árvore. Então, eu trouxe gravuras. Mas, em algum momento da minha vida, eu gostaria de ter uma original mesmo. E aí, também, por influência desse grande pesquisador, que pergunta em algumas situações, ele perguntava o que é ciência ou o que é arte, eu gostaria de contar um episódio para vocês, que, quando eu começava a pensar em imagens científicas correlacionadas com algumas obras de arte, como essa aborígene, eu ouvi de uma pessoa, assim, já da universidade, já poderia ter uma cabeça mais aberta, mas ela disse uma seguinte questão. Eu acho legal fazer uma associação, sim, entre obra de arte e ciência, unindo a emoção e a razão. Aquilo me impactou tanto, porque estou já quase chorando aqui, eu não sou razão, eu sou uma mistura de tudo isso. E o artista, ele não precisa ser só emoção, ele é uma mistura de tudo também. Então, e não faz tanto tempo isso, o que é arte e o que é ciência. Se vocês depois quiserem conversar comigo para a gente aprofundar um pouquinho mais isso, eu gostaria muito. Então, eu acho que é importantíssimo a gente, e o professor Leopoldo fazia isso muito bem, de retirar os estereótipos, de fazer a pessoa pensar em não ter mais esse estereótipo e essa dicotomia entre arte e ciência. É como se fossem campos completamente separados. Então, ele tem e teve, no material desenvolvido e no que perpetua ainda por conta das ideias que o professor Leopoldo trazia, a gente pode ainda cada vez mais propagar, e a rede está fazendo isso muito bem, de propagar e desfazer essa ideia dessa frase que eu ouvi. É óbvio que eu depois dialoguei, aquilo ficou martelando na minha cabeça, mas depois voltei na pessoa e dialoguei sobre isso. E consegui resolver. Então, como docente na URGS, esse que é o professor Rudimar, então, um grande amigo, é praticamente um irmão na ciência e na vida que eu tenho. Então, nós fizemos uma dupla muito incrível de pesquisa, que, ao longo desses anos todos, a gente já conseguiu produzir muito. muito do que a gente discute de arte, ele já consegue sugerir para os pais em consultório, ele leva essas informações, essas possibilidades. Então, acho que o diálogo aqui está muito além de ciência, de arte e neurociência. está muito mais para a aplicabilidade no dia a dia e as questões que, as sutilezas que, muitas vezes, pode chegar até um paciente, pode dar um gatilho nele tão positivo que, às vezes, a gente nem faz ideia. E, muitas vezes, os familiares nem têm essa noção. Então, isso também leva em palestras, para familiares de pacientes com autismo. Aqui, então, já trazendo para mim a árvore genealógica dos meus mentores. Aqui já entra a Fiona, quando eu fiz o pós-doutorado na França. E os meus pupilos todos com uma árvore brotando já, cheia de frutos, de orientações. E eles vão já orientando. Muitos deles já são professores de universidade. A Mel é a que mais tem cores. Desde o TCC, passando mestrado, doutorado, e ser pós-doutorado, orientando. Professora já na Unicinos. O Vitório, que está agora... senior lecturer na Inglaterra, em Lancaster, na Universidade de Lancaster. Então, eu já tenho um aluno senior lecturer. É incrível isso. Eu fico muito feliz e muito emocionada. Então, vários deles estão atuando na área de ensino. Mas eu estou salientando a Mel. Em seguida, vocês vão ver também a importância dela na ciência. No projeto de extensão, que iniciou em 2005, eu já comecei a idealizar um livro para levar a divulgação científica para crianças, uma linguagem para a criança. Então, eu chamei de o que temos dentro da cabeça. Isso tudo foi, antes ainda, foi durante um congresso, antes de eu entrar na URGS como docente, que o professor Roberto Lente tinha já lançado aquela série de livros, A Turma do Zé Neurim, que são neurônios. E um dia, conversando com ele num congresso, eu disse sim, mas... E como ficam as células gliais? Eu disse para ele que está na hora de escrever um livro envolvendo astrócito, oligodendrócito, microglia. Ele olhou para mim e disse assim o que você está esperando? E aí me deixou essa responsabilidade. Eu voltei e comecei a trabalhar. É dificílimo, dificílimo. Eu tive... Levei muito tempo para poder colocar a linguagem e dava para crianças lerem. Na época, meu filho, criança, e ele dizia assim, eu não entendi essa palavra, eu não entendi tal coisa. Mostrava para outra criança. E assim eu fui aprimorando até que chegou em uma linguagem adequada. Esse livro, o texto, ficou com uma artista plástica por acho que dois anos e meio. Uma pessoa maravilhosa, a Clau Paranhos. E ela estava na tentativa de fazer os personagens. E ela jogou a toalha, ela disse, olha, eu não vou conseguir, eu não tenho domínio suficiente para trazer o contexto biológico para uma área lúdica como essa. E aí eu tinha a melhor pessoa e não me dava conta dentro do meu laboratório. Hoje, professora na Federal de Pelotas, professora Renata Bibi. Ela fez uma semana. Todos os personagens. E esse meu grande amigo, professor Elinaldo Meira, agora da Universidade Federal de Goiás, fez toda a... Ilustrar, coloriu, diagramou, fez toda a organização do livro. E hoje, então, nós já temos aqui a professora Renata, já fazendo a oficina nas escolas. Então, ele é todo... As células discutem, conversam entre si. e nesse diálogo vai aparecendo o que cada uma faz e estimula os estudantes a repetirem o nome de cada uma. E tem a narradora. Tem uma narradora que vai dizendo algumas situações, aí depois entram as células, as células também discutem com a narradora. Então, é bem divertido. E os relatos das crianças, depois são... As professoras deram retorno para nós, é muito incrível. Então, as crianças chegavam em casa querendo também falar em casa sobre isso, levavam seus desenhos, e parece que ficou fomentando isso por um certo tempo dentro da escola. E aí veio a pandemia, a gente não conseguiu ainda fazer mais oficinas, mas agora, então, eu não vou fazer até que eu seja devidamente preparada pela rede. Porque hoje... Vocês não imaginam o quanto hoje já me fez bem. E eu já estou tendo ideias, só que eu não vou executar até que a rede me diga. Está legal assim. Porque eu quero fazer o melhor possível. Tem mais um do livro aqui, eu acho. Aqui é só para dar uma ideia. Então, os neurônios se reclamando que tem umas células grudando neles aqui em volta. São as células gliais. E aí, no meio, já a narradora explica o que é o nome glia em grego. E por que se pensava que elas eram só uma célula como cola. Aí, na próxima página, já dizem mas não é bem assim. Vocês vão descobrir por quê. E aí vai, não é? Ainda no contexto desse projeto de extensão, a gente tem feito muito oficinas lúdicas durante a Semana do Cérebro. E as crianças também podem ter oportunidade de ter contato com tipos de células, desenhar, pintar, dialogar. A gente, é óbvio, sem o preparo de vocês, ainda a gente não tinha essa condição de instigar mais e responder menos. Então, a gente, os meus pós-graduandos, eles já iam explicando, né? O que cada célula corresponde, por que ela é assim, por que ela tem esse formato. Então, agora, a gente já vai mudar. A gente já vai instigar mais, né? E aqui, de novo, esse meu amigo Elinaldo Meira, ele que fez todo o registro, fotos maravilhosas que ficaram. Aqui eu, demonstrando para uma das crianças, uma das células. Outro impacto que eu tive foi vendo essa exposição da Yayoi Kuzama, que esteve no CCBB, espelhos infinitos, não sei, alguém aqui viu, conseguiu ver? É como se realmente a gente entrasse ou num cosmos, ou naquela imagem que a gente, da área de neurociências, tem, da comunicação neural, dos gatilhos, dos estímulos. E eu voltei dessa exposição, junto com outro amigo, eu já vou mostrar isso para vocês, nós já estávamos programando um curta de cinema nessa área, com o título de Memória Fugaz. E aí eu pensei, eu vou escrever para a equipe lá da Yayoi e tentar ver se eles conseguem liberar para nós a maquete de um dos módulos, para a gente poder incluir na história. E aí nunca responderam, mas eu vou insistir agora, talvez por meio da rede, usando uma rede nacional de neurociência e de educação e ciência, talvez tenha um impacto melhor. Porque não que a gente vá, a ideia não era receber o módulo, era eles nos darem a autorização de reproduzir um dos módulos e dizer como. É mais ou menos isso que a gente queria, porque é muito incrível isso aqui. aqui, de novo, a Melanie, a minha neta já fazendo pintura, segundo Pollock, ela sabe quem é Jackson Pollock, e já pinta, gosta e adora pintar. e a correlação que eu fico mostrando para ela também. Essa é uma imagem de microscopia de neurônios e células gliais marcadas e vistas por microscopia de fluorescência, que foi do projeto de doutorado ainda da Melanie. Então, tem certas telas, como essa do Pollock, algumas do Pollock, que podem, às vezes, se parecem com essas marcações também. E aí eu começava a ter essas observações de similaridades entre a arte e obras de arte com imagens científicas. Mas a Melanie, que eu quero salientar para vocês, ela tem uma influência muito grande na ciência. Ela é idealizadora e coordenadora dessa rede de análise COVID, está entre as cinco pessoas mais influentes em divulgação científica de COVID no Brasil hoje. Então, ela está fazendo um trabalho espetacular de remover fake news, de demonstrar o que é fato, o que é ficção, o que é fake. E não só agora a COVID, ela já está fazendo frentes outras maravilhosas. Ela é professora agora da Unicinos. E tem bastantes seguidores. Um grande orgulho. Aqui, há caminho, e a gente não... Queria eu ter tempo para conseguir botar na rua logo todos esses projetos, mas ainda temos que finalizar. O texto já está escrito, que é um livro para arte e inclusão, para ser discutido na escola, com a finalidade de ampliar o conhecimento de alunos e professores sobre autismo. Porque não tem... Raramente se observa realmente inclusão na escola. O que tem é... As escolas são obrigadas a ter uma porcentagem de vagas, e não tem apoio, não tem instrução, não tem preparo. E, no caso do autismo, como é um grau 1, 2 e 3, o 3 é o mais grave, geralmente associado a comorbidades, talvez o grau 3 não consiga frequentar, de fato, uma escola, porque é mais grave. Mas o 1 e 2, se tiver um entorno favorável, é possível. E o entorno favorável só vai acontecer se houver preparo. Então, de novo, esse meu amigo aqui, um parceirão de pesquisa, ele e a Renata estão comigo na rede. Quando eu enviei a proposta, eles estavam juntos. Então, vamos levar adiante mais esse projeto que precisa ser finalizado ainda, ilustrações do Elinaldo. E a gente está discutindo ainda se vai ser colorido ou não. Ele já tem versão colorida. Eu agora tenho mais estudante no laboratório que tem autismo, e eu vou tentar discutir com ela sobre a ideia, ver o que ela acha, ver se ela tem alguma sugestão ou não. Então, tentar levar esse projeto o mais fiel possível para favorecer. Quando eu estava na França, no pós-doutorado, eu tentei muito contato também, eu fico tentando, e às vezes não tem sucesso, com o Michel Frey, o filósofo maravilhoso que mora lá, e fundou uma universidade de filosofia em Kearns. Porque eu queria muito... Ele tem um livro que, se vocês não leram, eu recomendo muito, que chama A Potência de Existir. Eu queria muito que ele fizesse um parágrafo, algo curto, para esse livro. porque A Potência de Existir, que ele narra, ele mostra como ele conseguiu sobreviver às adversidades que aconteceram com ele. Então, ele diz que foi, teve muita participação da arte, da literatura, e, fundamentalmente, a filosofia. Então, eu queria muito. E vou tentar de novo, mais uma vez também. Mais uma comparação que eu gostaria de mostrar para vocês, que aconteceu, enquanto eu queria representar, quando eu falasse de autismo, o que eu sentia estudando autismo. Algo dramático, algo instigante, algo que pudesse ter muito êxito quando a gente encontra um dado relevante. E veio na minha memória o balé. Eu disse que vou ter que achar uma imagem que posso usar nas minhas palestras. E aí eu vi uma imagem semelhante a essa. Todo mundo vê uma bailarina aqui? Quem não viu, tente ver. Depois, se não conseguir, eu mostro. Não era essa. Mas aí eu entrei em contato com o artista pedindo para utilizar a imagem. Ele concordou. E aí eu perguntei se está disponível. Ele disse não, já foi vendido. Ele é da Ucrânia, ucraniano, agora está na Alemanha. Um grande artista. Muito jovem e um grande artista. E aí ele me mostrou essa. E é essa que eu pude adquirir. Hoje está lá na minha casa. Mas se vocês olham, certas partes, pelo menos eu, que sou cientista, eu vejo aquilo que a gente enxerga no microscópio. E é óbvio que para ele isso não quer dizer nada disso. Ele pinta a expressão da arte que ele tem a partir das emoções dele. E aí, então, surgiu, eu comecei a reunir imagens e obras de arte, imagens científicas e obras de arte, e eu pensei, vou começar a ampliar isso para ver se consigo reunir o suficiente para fazer uma exposição. E foi, e aconteceu. Essas ilustrações, de novo, do Elinaldo Meira. E aí, então, a exposição estabelece correlação entre obra de arte e imagem científica, algumas obras identificadas, outras solicitadas. A identificada, o artista não teve intenção de fazer a correlação, óbvio, porque fui eu que identifiquei e é o que pedi para fazer parte da exposição. A solicitada, eu expunho ao artista a uma série de imagens de neurociência, de sistema nervoso, de cérebro, de cortes histológicos, aquele projeto do Brain Bowl, que tem tudo colorido. E eles recebiam aquele material todo e ficavam ali, até fazer uma obra. Começo mostrando a bailarina também do Yuri, ucraniano, que depois... Essa foi a primeira que eu adquiri, na verdade, que eu comecei a usar nas minhas palestras. E que... Alguém... Depois, se quiser, eu mostro. Quem não viu a outra bailarina, eu mostro depois, tá? Essa está mais evidente. E aqui, do projeto Brain Bowl, camadas corticais de neurônios, todo colorido. Então, essa faz parte da exposição, a preta e branca, eu acabei deixando fora, porque eu botei uma obra, no início, era uma por artista. Aí, depois, quando essa exposição ganhou mais forma, eu acabei incorporando mais de uma depois. É aqui, né? Essa, para mim, é muito especial também. Do Elinaldo, ele é um grande fotógrafo, ele é cineasta, ele é diagramador, ele é ilustrador, é uma diversidade de expressões de arte na mesma pessoa. Essa ele fez em Portugal. Então, ele diz que o céu estava muito chapado e acabou dando esse contraste da árvore com o céu e pombinhas. e aqui, uma cultura primária de neurônios, onde o corpo celular pode fazer a vez da pombinha. E aí, a exposição começou, aí eu comecei a me entusiasmar e comecei a procurar cada vez mais. Então, essa foi identificada. meu amigo também, o Achute, um grande fotógrafo, ele também fez, ele fez doutorado em Paris. E aí, ele tem uma série de fotos. Quando eu vi essa aqui, eu logo associei com a célula de Purkinje, do cerebelo. E aí, quando eu mostrei para ele, pedindo para ele, para essa imagem dele fazer parte da exposição, ele disse, eu jamais teria visto isso, mas agora que eu estou vendo, eu comecei a enxergar o neurônio ali também. Ai, Sebastião Salgado. Sebastião, eu encontrei, aparece até que eu sou amiga dele. Não, assim, eu consegui tirar uma foto, roubar uma foto com ele quando ele tinha uma exposição na URGS, do Gênesis. E assim, foi muito rápido. Eu fazia a foto com ele e ele já saiu com a equipe. Mas eu tive tempo de dizer para ele, eu gostaria de solicitar, de conversar com a sua equipe sobre uma imagem que eu queria botar em uma exposição que eu estou organizando. Ele disse, sim, fale com a equipe e a gente vê. E aí, era essa. E aí, demorou, acho que cinco meses e nada. Eu, tá, não vai dar em nada. Aí veio a resposta. Ele cedeu, é uma imagem grande. Ele doou a imagem para a exposição e está comigo hoje, porque o acervo da exposição está comigo. Não achei um lugar ainda para deixar essa exposição permanente. E, quem sabe, mais uma itinerância, se tiver recurso. E aí, fiz a comparação com neurônios hipocampais em processo de morte celular. Esse foi do nosso laboratório. é com essas organizações da árvore aqui. Vocês devem imaginar quanto custa uma foto do Sebastião Salgado. E ele doou, foi impresso lá em Paris, na Fundação Salgado. Minha amiga também, ela que me ensina muito, eu tenho um projeto pessoal de fazer fotos da câmera do celular, que chama Mobigrafia. E a Ineida Serrano, que é uma grande fotógrafa, me ensina muito. E essa ela fez na frente do Museu Iberê Camargo, lá em Porto Alegre. E aí, claro que isso aqui foi montagem minha. Eu fiz de forma espelhada as células do tipo candelabro correlacionando com a árvore que ela fez a foto no dia de chuva. E isso, as pessoas que vão ver a exposição já começam a ter interesse, mas de onde é essa célula? O que faz? Qual é a importância? Então, gera diálogo, gera um interesse muito grande pelas neurociências. Essa outra artista que trabalha com vidro, a Agda Gravina, maravilhosa, eu entreguei esta imagem. Para ela, eu não mandei um monte. Para ela, eu peguei essa aqui, já imaginando que ela ia colocar alguma coisa dentro de vidro. E ela fez. E ficou maravilhoso. Meu amigo também, Clóvis Dariano, grande fotógrafo, ele é incrível. Ele trabalha com sombra e luz, assim, maravilhoso. Ele faz instalação também e faz fotos da instalação. Isso aqui é uma peça de coral desidratado que ele tinha no quintal. Quando eu desafiei ele a fazer, ele disse que um dia estava sem ideia, sem ideia, um dia estava sentado lá na varanda e enxergou essa... Claro que ele depois trabalhou em volta, mas ele enxergou essa peça e disse, é isso aqui que eu vou fazer. E a ideia era botar uma instalação na exposição. mas o local da URGS que a gente conseguiu, que é no térreo da reitoria, não podia mexer muito na estrutura e não tinha como fazer o jogo de sombra e luz que precisava. Então, aí ele fez a foto. Mas um dia eu disse para ele, um dia a gente vai fazer essa instalação ainda. Esther Bianco nem fazia ideia de que eu podia fazer essa correlação da obra dela com uma tractografia do sistema nervoso. E aí também, quando eu cheguei lá no estúdio dela mostrando isso aqui e vi que essa imagem estava lá ainda exposta no material dela, ela imediatamente permitiu o uso que eu levasse à exposição e, no final, quando eu fui devolver, ela disse, não, vai ser muito melhor estar com vocês do que comigo. Do a obra também. Então, é bem grande. É dessa altura essa obra dela. Esse grande amigo também de Olinda, Everton Crisóstomo, eu dei imagens do Bramble e ele fez ao vivo, gente. Tem que ver ao vivo essa obra. É maravilhosa. Ela é cheia de relevo. Então, ficou... A proporção exposta também é mais ou menos nessa, né? A obra dele é grande assim. Não, é o meu. Desenhos para ativar o cérebro. Rodrigo Nunes, da URGS, do Departamento de Artes Visuais. Maravilhoso. Aí ele fez uma série, então, que fez parte da exposição em Porto Alegre e depois eu consegui levar essa exposição para a Inglaterra e ele fez mais alguns ainda para eu levar. Essa não tem a imagem do cérebro, porque a própria obra dele já remete ao sistema nervoso. Essa foi a segunda série que já fez parte que tinha que estar na Inglaterra já. Essa não teve em Porto Alegre, que teve na Inglaterra. É muito lindo de perto. E é tudo com tintas naturais, tintas que ele tinha. Ou é de beterraba, de pó de café. Ele vai fazendo conforme as tintas naturais. Menelau VII, alguém conhece? É chamado Picasso Brasileiro. o Menelau, a maior obra que eu tenho em casa é dele hoje. É muito, bem, não sei, não me lembro agora, dois por três e meio, eu acho. Ocupou uma parede bem grande. É mais que dois, eu acho. E aí, essa obra, quem tiver interesse, também depois eu posso explicar melhor, porque a gente tem pouco tempo hoje, mas ela é repleta de significado. Então, ele fez essa para a exposição. Ele chamou de usina multiplicadora. Esse grande amigo, Flávio Oliveira, músico erudito, quando eu pensei, eu preciso ter um texto na exposição. E vai convencer um músico erudito de algo que ele não está... Ele tem uma obra gigantesca. A primeira obra dele que ele tem, a primeira peça que ele escreveu foi Os 13 Anos. E eu queria convencê-lo a fazer esse texto para a exposição. Esse texto é só um fragmento, é um texto de duas páginas. Foram dois momentos diferentes, tomando café, umas três horas cada momento, para ele dizer sim. E ele disse sim, e fez, e ficou muito legal, muito incrível, falando da indissociabilidade entre arte e ciência. essa foi, então, como ficou na URGS, no saguão da reitoria. Aqui sobe para todos os departamentos, para mais um espaço em cima. Aqui ao lado são os elevadores para os andares da reitoria. Então, muita gente passou por essa exposição. Ficou por três meses. E escolas vieram. Então, foi muito, muito legal. para o salão de atos, que fica do outro lado. Então, corta esse saguão também. Quando tinha eventos grandes, então, muita gente passava. E eu deixava, então, lá naquele painel, tinha a possibilidade de visitar as obras dos artistas e de entrar em contato caso quisessem dialogar mais. E aí as pessoas, ficou por uns quatro meses, assim, as pessoas entrando em contato, querendo saber mais. Foi muito legal. só para mostrar aqui, foi uma grande conquista. Toda a equipe lá, que era na época do meu laboratório, que ajudaram muito também. Então, foi uma grande conquista. Aqui já foi na Inglaterra. nós conseguimos aprovar lá com o Vitório, que é esse meu sênior lá agora, um recurso. A pessoa que assinou a autorização do recurso financeiro foi ganhadora, naquele ano, do Prêmio Turner Prize, que é um dos maiores da Inglaterra. então foi uma condição muito especial para nós. Esse é o artista que fez aquelas obras, então, que eu falei. O Tim, que é o... Ah, não, o Tim eu não mostrei ainda. Estava certo, desculpa, lá era para ser Porto Alegre mesmo, porque é do Rodrigo. O Tim, que é da Inglaterra, que vai aparecer agora. Ele tem autismo e comigo ele consegue se comunicar muito bem. Nesse dia da exposição, ele conseguiu se comunicar muito bem com as pessoas que foram visitar. Então, assim, a arte realmente promove uma questão importante aí. A esposa dele, que tem autismo também, e isso eu falo porque eles não escondem, eles assumem a condição, e ela não foi no dia da abertura e foi com ele depois num horário que não tinha público. E eu não a conheci. O Tim, eu fiquei sabendo dele, entrei em contato e aí ele acabou participando da exposição. A esposa dele, agora, quando eu estive de novo na Inglaterra, ele estava fazendo uma exposição a céu aberto sobre, em prol do meio ambiente. O nome dela é Mel, ele é o Tim e ela é a Mel. Ela foi e eu fui recebida por ela na frente do museu, lá em Preston, com um sorriso gigante. E eu recebi um abraço dela tão afetuoso que eu não sei o que essa exposição fez nela, que ela agora quis me conhecer, ela quis me abraçar, ela quis. então, para mim, isso é uma questão muito incrível. Essas são as três obras dele também repletas de significado, que tem a ver com a música. Ele faz muito, ele é percussionista também e eu posso, para quem tiver interesse, eu posso falar mais da obra depois. hoje eu já tenho mais obras dele também, é muito legal. Aqui, se um dia eu conseguir, vou ficar também muito feliz, mas esse projeto é um curta de cinema que já tem o storyboard, nós fizemos todo em inglês já, para poder pedir recurso no exterior. Então, esse projeto começou em um local onde esse músico erudito estava tocando o piano e o Cacá, Carlos Sena, estava lá e eu comecei a conversar com ele e a gente dialogou um pouco e, dali a duas semanas, ele entrou em contato. Eu queria fazer um curta de cinema sobre algum dos assuntos que a gente conversou e a gente falou de memória, memória fugaz e acabou surgindo como memória fugaz o curta. Está pronto, a storyboard está pronta, é só conseguir a gente conseguir recurso. A Panasonic ficou interessada, porém, para nós irmos, eles iam ceder todo o material nos Estados Unidos, mas nós tínhamos que ir, toda a equipe, e aí seria muito caro, a gente teria que ter recurso para todos ficarem, e aí a gente não deu, mas a gente ainda vai tentar. Aqui é só um projeto pessoal que tem, então, como eu disse para vocês, eu comecei a fazer muito, treinar muito o olho para a mobigrafia, e aí eu comecei a fazer essa série de, se vocês forem no meu Instagram, vocês vão poder, por essa hashtag, poder encontrar todas essas imagens, que é como se fossem ramos de árvore conectadas com fio de luz. Então, tem uma série grande já dessas fotos. Esse aqui, o meu departamento de bioquímica, tinha, agora foi fechado, uma janela, que dessa janela dava para ver toda a construção do novo prédio do ICBS, do Instituto de Ciências Básicas da Saúde. E eu comecei a registrar ou durante o trabalho ou após o trabalho, quando o material estava todo lá, até fechar a janela por completo. O prédio tapou, a lateral. Então, agora, essas duas também fizeram parte de uma exposição lá em Porto Alegre, que ficou, fiquei muito feliz de ter participado. E aqui, esse eu ainda consigo falar, o próximo slide eu sei que eu não vou conseguir. Então, Richard Rodney, o meu filho Guga, ainda pequeno, hoje ele tem 22 anos, professor Leopoldo, influências muito grandes, já vou narrar por que professor Leopoldo no caso do meu filho. O Rato, sem dúvida, para mim, foi uma grande influência, extremamente positiva em tudo que eu sou hoje na ciência e na vida. Mas o professor Leopoldo, uma vez o meu filho Guga, ele estava dando uma palestra em Porto Alegre, e aí o meu filho já tinha alguns dos livros dele, dos quadrinhos, e aí a gente levou para ele autografar. Nesse meio tempo, ele conseguiu, de algum jeito, o nosso endereço, e ele botou um monte de material numa caixa e enviou. E o meu filho, abrindo aquilo, ele ficou meses com aquilo, lendo, revendo, levando na escola, dialogando. Ele aprendeu como é que funcionava a mitocôndria. E sabe, hoje é da área de matemática computacional e programação, ele sabe como é que funciona a mitocôndria. Então, isso é muito incrível. E hoje ele é autodidata, também, em muitos aspectos, ele começou a preparar material online para pessoas que querem ser autodidatas em matemática. começando pela lógica, passando pela filosofia e entrando na matemática. Então, isso é muito incrível. Com certeza, essas influências de pessoas que passaram por ele tiveram um grande significado. Não dá, gente. Ana, porque é muito importante para mim esses dois. Por favor. Nossos heróis não tinham superpoderes. Nossos heróis não tinham asas. Eles eram diferentes de todas as supercriaturas. Nossos heróis mandaram nosso futuro. Muito obrigado. Eles nos ensinam, eles nos ensinaram que diante das adversidades, o importante é estarmos juntos. não desanimar e reunir forças para resistir, sonhar e lutar com arte. Porque a arte faz parte, pois sem arte tudo se resume a tomos, um mero estandarte sem música à parte. Obrigada. Obrigada pela atenção, pessoal. Obrigada pela atenção, pessoal. Pessoal, nós temos tempo, infelizmente, para apenas uma pergunta para a professora Carmen, depois ela vai continuar por aqui, se mais alguém quiser, pode conversar com ela aqui pessoalmente. Pode vir aqui, João. Oi, Carmen, muito obrigado por compartilhar isso com a gente e foi um encontro, depois eu tenho tanta coisa para compartilhar contigo e para te mostrar, eu tenho coisas muito parecidas com que não chega à qualidade que você tem, mas que fazem parte de mim e eu nunca mostrei para ninguém. Existe na minha percepção uma relação muito interessante que se assemelha aos fractais entre o sistema nervoso, entre as árvores, entre relâmpagos, entre o cosmos, o que você já percebeste ou já viste sobre isso? e também se você puder falar um pouco de como talvez você saibas como o nosso cérebro responde à arte. Obrigada. Isso é uma excelente conjectura que a gente pode fazer com relação aos fractais, porque nós podemos, isso realmente acontece, a natureza está repleta de fractais em diferentes escalas de dimensão. Então, a gente pode fazer a correlação de redes, integrações de neurônios com ramos de árvores, com diferentes aspectos de outras escalas, inclusive, do universo. E isso inclusive está sendo utilizado agora na ciência da computação para a inteligência artificial, baseando-se nesses fractais também. é um fenômeno realmente que acontece e que a gente conhece pouco ainda o quanto extrapolar e o quanto usufruir dos padrões. Nosso cérebro está repleto de padrões. E esses padrões não quer dizer que eles sejam estanques, eles podem ser muito plásticos. E a música, não sei se vocês já leram como é que é o nome daquele livro de Música Cérebro e Êxtase, Robert Jordan. Música Cérebro e Êxtase, tem um trecho que ele comenta assim, então ele vai mostrando desde a origem do som, som absoluto, ou audição, o sistema auditivo começou rudimentarmente em peixes e depois foi evoluindo. então ele faz uma análise assim de muita evolução, ele também é neurocientista e chega no momento da música, pássaro, melodia, enfim, notas musicais e ele diz, então se a gente considera para o Homo sapiens um relógio de 24 horas de existência do Homo sapiens para o surgimento da música no Homo sapiens, vocês chutariam mais ou menos quanto corresponderia de 24 horas? Fragmentos de segundo. Fragmentos de segundo. E a música já teve um impacto tão gigantesco na organização do sistema nervoso que é muito positivo na história agora do Homo sapiens. Tem outro pesquisador, um pesquisador que chama Gordon Shaw, que infelizmente já morreu, ele escreveu um livro chamado Keeping Mozart in Mind, Mantenha Mozart na Mente. Eles estudaram sonatas de Mozart comparado com outros compositores e eles percebiam uma métrica tão distinta que eles ficaram muito curiosos, assim, como que eu, se eu expuser a sonata de algumas de Mozart ou de outros, o que muda no sistema nervoso central? E eles começaram a fazer ressonância, analisar estímulo, áreas do encéfalo, modelos animais e uma das sonatas, se vocês quiserem anotar para escutar depois, K448, essa sonata de Mozart, ela já começou a ser utilizada, ela é um pouco assim, dentro da área de neurociência, vocês imaginam, tem muita resistência a questões que não sejam ciência pura, assim, né? Então, quando vem uma questão mais lúdica, muita gente torce o nariz, mas já tem pesquisas mostrando que as microcolunas corticais, por exemplo, na epilepsia, elas estão mais encurtadas, e aí isso bagunça um pouco a sinalização inibitória. Eu não posso me estender muito, senão, é uma longa história, mas só para resumir, botando esta sonata para um paciente de, acho que era 56 anos, está publicado em uma excelente revista de neuro, por quatro meses, ou três, acho que era três meses, ouvindo 20 minutos dessa sonata. Ele era refratário à medicação, tendo muitas crises de epilepsia, e esta sonata retirou praticamente as crises dele. Então, o que que a ciência agora, quem está investindo nesse aspecto, pergunta, é dependente apenas da vibração, da métrica dessa sonata, ou tem a ver com a emoção embutida, tem a ver com, então, aí tem, entra agora, infelizmente, ele morreu, não deixou um legado muito que fosse seguir tão fortemente o que ele estava fazendo, mas fica essa pergunta ainda, será que é puramente aquela combinação de notas que ele estava fazendo ali naquela sonata, será que é apenas um dos trechos, será que é toda ela, será que tem a ver com a emoção, será, mas é diferente, outras sonatas não estavam fazendo o mesmo efeito, então, isso é muito instigante.